E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de mais um deck da nova coleção, Rage of the Abyss. Vamos falar hoje do Mermail, tá bom? O Mermail que é polêmico e eu não sei, é bom, é ruim? Vou tentar chegar nessa conclusão aí no fim desse vídeo, porque obviamente não dá pra chegar nessa conclusão se você não sabe como o deck funciona, se você não sabe como é o deck que faz. E é o que eu vou te mostrar aqui, um combo mais padrãozinho do deck aqui, tá? Eu coloquei cinco cartas nessa mão, porque as cartas da mão do oponente vão ser relevantes e esse combo, ele é basicamente, né, o Neptabies é o one card combo nesse deck mas se a gente tiver um segundo Monstro Água na mão, esse combo fica mais completo. Então pode ser que qualquer Monstro Água eu tentei colocar o pior possível, que seria um segundo Neptabies, tá? Vamos lá, o Neptabies tende aí a ser uma das cartas mais fortes de Yu-Gi-Oh! Talvez a segunda depois do Circular, essa aí é frase de OTK e o Madison, salve! Por quê? Porque como custo de efeito, ele envia pro cemitério um Atlantian do deck pro Grave. E aí se resolver, ele adiciona um Atlantian, tá? Então, por ser custo, não importa, ele não toma Hand Trap. Já mandou, aí sim você escolhe se você vai dar Hand Trap nele ou não. E aqui já nem sei se compensa, eu acho que não compensa dar Hand Trap nele. Então ele buscou, e aqui ele buscou um Dragunz, o Dragunz é uma carta antiga, posso te falar o que ele faz já já. Mas esse aqui é um card novo que vai ativar efeito agora, um dos dois efeitos dele. Basicamente, os Atlantians, o deck de Mermel, ele vai ter um negócio assim. Se os monstros são enviados pro cemitério como custo de efeito, eles ativam seus efeitos. E aí os bonecos, como custo, enviam água pro cemitério pra ativar seus próprios efeitos, né? Então como ele foi enviado no custo do Nepta, ele vai ativar o efeito que ele vai dar um Special Summon, cadê? De um level 4 menor Atlantian, o Mermel, o Monster do deck. Então aqui eu posso trazer esse Abispike, o Abispike, como custo, descarta um água pra buscar um level 3 água, né? Então descartei o Dragunz aqui pra buscar a carta nova, a Shrine, já já eu falo o que que rola. Mas como o Dragunz foi descartado por custo, ele ativa o efeito ali e ele busca um, cadê? Um Sea Serpent do deck, que aqui eu vou buscar o Moringlacia, já já eu falo o que ele faz, tá? Agora eu preciso te falar da carta nova, a Shrine, ela tem dois efeitos. Ela se tributa junto de um monstro água, como custo, pra pegar um level 7 do deck e aí você pode dar Special dele ou deixar na mão. Então aqui eu vou fazer esse efeito, tributa como custo, tributou ela e o Nepta aqui da mesa, pra buscar esse Abisteus. E nesse momento, porque o Nepta foi enviado pro cemitério como um custo, ele ativa o efeito pra rebornar um boneco. Eu não sei se você tava contando os Summons, mas esse aqui é meu terceiro Summon, certo? Fizemos o Dragunz. Aqui eu posso usar os dois aqui pra fazer num quarto Summon um Bahamut Shark. E agora eu posso ativar o efeito do Bahamut Shark. O custo é tirar uma matéria pra fazer o sapo na quinta Summon. Então, super safe de Nibiru aqui. Só que, pô, ele foi enviado como um custo de um monstro água? Efeito? Busca carta. E é por isso que esse deck é completamente absurdo, né? Nos custos, pô, nesse custo aqui você trigar o Dragunz e buscar é completamente roubado. Então já temos 600 cartas na mão. Já temos um sapo, vamos lá. Efeito aqui do Abisteus. Ele descarta um água pra entrar Special e depois que ele entra, ele busca um Mermail. E aqui eu busquei essa Dipsy Diva aqui no meio que vai ser relevante lá na frente. Ela precisa estar no Grave. Se a gente compra ela, ela é full combo porque ela dá Special do Nepta, né? Mas aqui, como não, a gente busca ela, descarta lá na frente, ela vai ser relevante. Então aqui descartou ela pra buscar um Mermail, buscar uma Gund. Já já eu falo o que ela faz. Nesse momento eu tenho 5 Monstros Água no cemitério. Eu posso dar Special Summon de graça do Mundo em Glácia, porque tem exatamente 5. E quando ele entra, ele ativa o efeito e força o oponente a descartar 2 cards. Certo? Então aqui já tiramos 2 cards da mão do oponente. E ele tem um lance que é importante, tá? Ele diz que se ele sair do campo, você não tem Battle Phase. A sua próxima Battle Phase você pula. Mas nós vamos roubar e nós vamos ter Battle Phase aqui sim, tá? Então, ó. Outro card completamente roubado relacionado à água é a Coral Anemone, né? Que ela vai ativar o efeito aqui pra rebornar um água. Voltei o Shadow Squad, que eu pretendo fazer o segundo efeito dele. Qual que é o segundo efeito dele? Como custo, descarto um água pra fazer todo mundo virar level 7. Então virou level 7 o Mundo em Glácia, virou level 7 o Shadow Squad. E como ela foi descartada como custo, ela triga pra rebornar um Mermail. Trouxe aqui esse Abisteus, que é Bundu do 24 aqui, né? Posso juntar os dois pra fazer um XYZ. E é dessa forma que a gente rouba o Mundo em Glácia. Porque ele não vai sair do campo mais. Então nós vamos ter a Battle. Fiz aqui o Gaius. E eu vou fazer o bicho novo. Esse bicho novo aqui, ele é um Rankset que você faz por cima de... Ou com três matérias, ou por cima de qualquer Mermail. Ele tem uns efeitos de Battle Phase, ele ataca e tal. Uma vez por turno, cadê? Não é de Battle Phase, mas enfim. Ele tira duas matérias, manda um água da mão ou do deck pro Grave como custo. Pra voltar até três cards que o oponente controla pra mão. Então ele quebra mesa e tal, né? E se ele for enviado pro cemitério, você descarta uma carta e dá Special Summon de três Level 3. Bichos da água, da mão ou do Grave. Então o que a gente quer fazer aqui, ó... É usar ele pra linkar, fazer esse bicho novo. Já já eu te falo o que ele faz. Pra trigar o efeito dele de rebornar, né? E pra isso ele tem que descartar uma carta. Poderia ser qualquer carta, mas é aqui que entra o Monstro Água. Se a gente descartar uma água, vai ser melhor. Se liga. Então eu vou descartar uma água aqui pra rebornar três bichinhos. Ó, aquela diva lá é um Thunder Level 2 que tá entrando aqui e ela vai ser importante. Então vai vindo aqui. E esse boneco, ele diz aqui, ó... Que... Cadê? Se... Cadê? Perdão. Ah... Perdi. Se um Monstro Água for enviado pro cemitério por uma carta ou efeito, você pode pegar uma Bise Equip Spell e adicionar na mão ou equipar nele. Então como foi uma água que caiu aqui, a gente pode ativar e equipar. Se fosse qualquer outra coisa, a gente só não ganhava essa parte do efeito, tá? Então é menos relevante. Já já eu te falo o que isso aqui faz. Porque agora eu quero fazer um Syncro 10. Então por isso que a diva Thunder 2 vai ser importante. Eu vou juntar o 2, 1 com o 7 aqui pra fazer um Syncro 10. Esse bicho tá ganhando ataque por causa disso aqui. Eu fiz um Solver Rhyme. E esse bicho vai ser relevante por causa do efeito bônus da Beast Rhyme que eu não tinha te contado, né? Ela diz aqui que quando ela tá no cemitério, no turno do oponente Quick Effect, você pode baní-la do Grave, descarta uma carta pra dar um Draw. Então aqui, a gente consegue trigar o Shen Ying aqui, né? Se fosse o Mostro Água, ia ativar efeito, né? Se é minha mão, não tenho, né? Mas aqui então, a gente encerra. O nosso oponente tem 3 na mão. Vai comprar a quarta. E quais interações nós temos aqui? Nós temos o Sapo, que é um Omni Negate. Essa carta aqui, a primeira spell que ele ativar, a carta se envia pro cemitério pra negar esse spell. Então temos um Omni Negate, um Negate de spell. Esses bichos aqui que tão sendo apontados pelo Nepta não podem ser alvos. Então eles tão protegidos, não tem PM, não tem umas paradas assim, né? São duas interações. Eu ainda tenho 3 cartas na mão. E a hora que eu quiser, eu posso aqui, entrou um bicho do oponente, eu ativo a bonequinha, removendo ou descartando qualquer coisa. E aí, conforme um bicho é removido, o Sheng intriga e remove uma do campo e uma do grave do oponente aqui, ó. Então pode ser uma interação no grave e pode ser uma interação no campo. São 3 interações aqui e dependendo como for, isso muda. Então porque, conforme for, ó, o cara ativou uma spell, o forçou, negou. Aí se eu fizer alguma coisa que um água vai pro cemitério, ele ativa e equipa do grave de novo. Então mais uma negação do spell. Então, se isso aqui, dependendo do que isso descartar, tanto pode ser o água pra esse bicho, quanto pode ativar efeito. E aí, conforme eu for te mostrar a decklist, eu te mostro o que é possível a gente fazer e transformar isso em mais uma interação. Antes da gente ir pra decklist, eu vou dar um recado rápido aqui da Mendeck, que tá patrocinando esse vídeo. A Mendeck, nossa parceira. Loja de card games, o link tá na descrição. E, cara, compra na Mendeck só pra você ver. A velocidade de envio da Mendeck é absurda e impressionante. Não confia em mim? Compra. Faz uma compra. Você vai ver a velocidade que vai chegar. E, óbvio, se você for comprar carta avulsa, sleeve, deckbox, playmatch, booster, seja o que for relacionado a Yu-Gi-Oh, todas as cartas avulsas aqui, inclusive, usa o cupom TCG5. O cupom mudou, tá? TCG5. Que você vai ter 5% de desconto. Então vai receber fácil, rápido, com segurança. Stock Insano da Mendeck e ainda tem desconto, tá? Então, TCG5, você vai ver aí, ó, vai... Esse desconto vale pra booster, vale pros acessórios, vale pra sleeve. Então aproveita, compra na Mendeck, o link tá na descrição. O cupom é TCG5, tá? Bora, vem cá. Estou aqui com a decklist, certo? Tem 3 Mokemoke, a gente já conversa deles aqui. Mas, como eu tava te falando, né, que essa boneca, ela descarta uma carta pra dar um draw. Se você descarta um Heavy Infantry, por exemplo, quando ele é descartado, você mata uma carta face-up, target um face-up card e popa. Então, por exemplo, se você descarta isso aqui, se você consegue no processo buscar, se você tem mais cartas na mão, alguma coisa que você busca já tá na sua mão, você pode buscar isso, que essa boneca, além de te dar um draw, vai virar mais uma interação, né? Então tá aí, ó, a decklist. Nessa lista, calma, eu coloquei, é... Quantas? 13... 14 hand traps, né? Ainda consegui encaixar 14 hand traps. Coloquei o inevitável pacote pós-rota, né? Tem full-a-luz aqui, então talvez a gente meio que tenha que jogar de cross-out e call-by. Não tenho certeza absoluta como é que tá essa relação. E aqui, cara, eu acho que é o grande desafio do Mermail. Falando já se o Mermail é bom ou não é, tá? Vou mostrar algumas opções aqui que a gente tem no extra deck. Esse deck tá das Elantes com Loki, completamente roubado, dá pra fazer múltiplos sapos por turno, dá pra fazer 5-8 nessa draguit. Eu acho que faz pouco sentido, porque você tende a ter negate de spell aqui, né? Mas enfim... Enfim, eu acho que o grande problema, o grande desafio desse deck é que ele provavelmente precisa usar mais de 20 monstro-água, tá? Assumindo que esse bicho é monstro-água, ainda assim eu acho que você precisa usar mais de 20 monstro-água. E aí o que que acontece? Ou você vai ter que superar as 40 cartas, ou você vai ter que reduzir nas techs. Se você precisar reduzir nas techs, aí você tem um problema, você não consegue jogar Yu-Gi-Oh! em 2024. Infelizmente, você tem que ter as hand traps, né? Não adianta querer quebrar board, não vai dar. Tem que ter as hand traps, ok? Então, se não dá pra jogar com 20-água, eu acho que não dá pra jogar de mermigo. Eu acho que essa é uma conclusão, tá? Agora, como é que a gente faz pra jogar 20-água? Essas três cartas aqui vão precisar ser geniais. A gente tava usando isso aqui. Isso aqui é bait, isso é remor. Não use isso, ok? Gol em second, isso é horroroso. Descartar isso não faz nada. Descartar isso com alguma outra coisa pra olhar a mão parece bom, mas vai sair caro na hora de combar. Você tem que ter uma mão muito forte pra isso aqui funcionar. Tem potencial, mas é enganação. Isso não é bom. Então a gente precisava de algo que fosse bom quando fosse descartado. A gente tá procurando cartas que sejam boas quando sejam descartadas. Se a gente achar bons cards pra serem descartados, o Mermel é top. Mas, eu não sei não. O nosso melhor palpite vem sendo aqui, talvez, os dois Tidals e mais um Heavy Infantry. Ou Multiples Heavy Infantry e tal. Até porque descartar ele igual em second é bom. Ter ele sobressalente pode ser bom. Então, tem umas coisas legais. Por que o Tidal? O Tidal, nesse caso, ele é um bom descarte. Porque você descarta ele, no primeiro momento nada acontece. Só vai acontecer quem tá descartando ele. Mas, algumas ações na frente, ele já pode remover coisa do seu Grave Infantry Special. Então, ele é um corpo a mais. É um corpo level 7. Pode viabilizar algumas coisas. Pode ser interessante. E, sei lá, ele na mão, de repente, descartando ele, mais uma coisa. Ele não ativa os efeitos. Ele ativa, sim, os efeitos, né? Então, você descarta ele, mas um card vai ativar o efeito. Se descartar isso aqui, pode ser uma forma de você acessar isso aqui, sei lá. E ele ainda joga uma carta pro cemitério. Essa carta que ele joga pro cemitério é um grande problema. Não tem nada genial que ele joga pro cemitério aqui. Tipo, nada, de verdade. Que você quer que esteja no cemitério. Você pode jogar um Mermail pra rebornar. Até tem umas coisas assim. Mas é um pouco esquisito, ok? Eu não sei se isso funciona, não. Então, é por isso que o Tidal não entrou ainda. Porque o efeito dele na mão não é um sonho. Mas ele rebornar pode ser uma opção. Então, eu acho que esse que é o grande desafio do Mermail. Tem mais algumas coisas aqui no Extra de opção. Mas eu acho que as coisas... Esses dois últimos cards também são desafiadores aí. Vão ter que ser coisa Goin Second, eu suponho. E fica aí a minha opinião em aberto, né? Eu acho que o Mermail tem potencial. Mas tem desafios aí pra serem resolvidos de deck building. E ver se rola. Eu vou continuar tentando. Se eu achar algo legal, eu trago pra vocês. E eu espero que você tenha curtido aqui o Mermail. Eu não arriscaria um investimento no Mermail. Eu acho que esse é o ponto. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Não se esqueça aí, ó. Inscreva-se no canal pra ver mais decks de Age of the Abes e muito mais. Deixa um likezinho, ajuda a gente bastante. E aqui do lado, inclusive, ó. Tem outro vídeo. Clica nele, ó. Bom, maratona os vídeos do canal. Eu te vejo lá. Muito obrigado. Tamo junto. E até mais.